E a outra parte, o cabelo vai até aqui, tem um pedaço da orelha dela Tinha que dar uma puxadinha aqui E vamos lá Tem muito barulho que eu estou gravando O pessoal ouvindo música, infelizmente eu não tenho outro lugar para gravar Dá para aprender tranquilamente Aqui já não está dando para ver no desenho Então a gente imagina com um selho, só para não ficar Fazer assim, uma coisa mais alta O cabelo dela é um coque, um coque meio bagunçado Aí a gente pega e vai fazendo aqui Pronto Porque esse esboço a gente vai preencher direito Prontar aqui o cabelo E a gente vai consertando quando estiver preenchendo Pronto Tiramos o traço e passamos o Desenho para o esboço Aqui tem um traço mais assim Que eu vou pegar também Porque quando for fazer a luz e sombra Fica mais fácil, tá bom? Pronto Pronto E aqui a gente já sabe que começa a Massar no rosto dela Tiramos o traço do desenho Deixa eu filmar assim Para vocês verem, tá vendo? Você olhando assim, você pensa Ah, não vai ficar tão legal não Mas vai gente Isso é só o começo, tá bom?